Bom galera, vamos direto falar sobre ela, já estou com ela 10 meses já usando aí todos os dias lembrando que eu tenho 97kg, 1,80m de altura e uso mais ou menos de 3 a 4 horas por dia mostrando aí para vocês alguns detalhes da parte de trás, do encosto de cabeça ali vocês podem ver como é que ela está, está vendo aí que ela está com algumas marcas de uso não tem como com o tempo, ela vai dar essas bolinhas mesmo, isso aí não tem para onde a gente fugir mas muita gente fala nos reviews que o tecido dela, que o estofado dela com o tempo cede ao formato ali do seu corpo da sua perna, da sua bunda e a minha até hoje está bem de boa cara aí essa partezinha aí dos braços né, está subindo e descendo normalmente, não está travando você vê aí que eu mexo ela tranquilamente, sem fazer muito esforço ó, o estofado aí claro que está com algumas marcas de uso, afinal eu estou usando ela há 11 meses já né, vai fazer um ano então não tem como, vai ficar essas bolinhas soltando o pelinho dela mas uma coisa curiosa é que na parte do estofado onde eu sento, não está soltando bolinhas só na parte ali que curva a minha perna aí o ajeito da lombar, ele continua funcionando normalmente, para frente e para trás eu uso geralmente ele tudo no máximo, sem ter nada, porque eu tenho problema na lombar então o jeito que eu achei melhor foi deixar ela no máximo, sem nada, sem empurrar minha lombar para frente aí uma visão geral dela ah, um ponto positivo nela é que ela não está fazendo barulho galera até hoje os parafusos dela estão bem concentrados ainda, eu nunca ajeitei os parafusos dela nunca apertei novamente, desde a vez que eu montei ela, eu nunca apertei de novo, tá ligado? então ela está me satisfazendo muito aí vocês podem ver aí embaixo né, a parte aí do pistão do sistema relax dela, está funcionando perfeitamente até hoje nada a reclamar, o pistão continua com pressão eu achei uma época aí que o pistão tinha dado problema, mas não tinha, foi coisa da minha cabeça alguns comentários aí no vídeo, eu até falei com algumas pessoas que o pistão tinha estragado mas eu estava doido, não estragou não cara estou continuando, funcionando normal, mostrei para vocês aí um pouquinho mais do estofado dela está vendo, não cedeu o formato ali da minha bunda ela ainda continua bem retinha, não cedeu aquele formato da minha bunda aí foi mal, está gravando vídeo sem camisa, porque está um calor do cacete mostrando aí para vocês mais uma vez, eu encostando nela ela não está fazendo nenhum barulho, está de boa ela não ficou molenga, sabe? ela continua uma cadeira bem durinha você não sente que quando você encostar você vai cair e isso é um ponto super positivo nela aí vocês fiquem com essa imagem maravilhosa da minha pança ó, vocês veem que eu me jogo aí para trás e não tem aquela aparência que você vai cair você pode relaxar tranquilamente, levantar os pés ó, e eu tenho quase 100 quilos então eu não sou levinho para falar isso, eu sou pesado e mesmo assim eu me sinto bem seguro com ela lembrando que isso aqui não é uma propaganda então vocês veem que aí na descrição não estou deixando nenhum link para vocês comprarem nem nada não é uma propaganda, isso aqui é um review sincero de um consumidor eu também fico chateado quando eu vou assistir review de produto na internet e o cara fala, ah, que vai deixar o link na descrição para você comprar com o meu link aí você não confia muito é óbvio que o cara vai querer que você compre porque o cara vai ganhar uma comissão em cima mas esse aqui, por isso que no título está review sincero eu não estou ganhando nada para fazer isso aqui a Confai não está me patrocinando podia estar patrocinando? podia, mas eu não estou ganhando nada para fazer isso aqui então esse aqui é um review de coração sincero para vocês beleza? espero que vocês tenham gostado desse vídeo muita gente me pedia, tem 143 comentários desde que eu postei o review até hoje eu recebo comentários direto então podem confiar no meu review está suave a cadeira ainda, não está rangendo os parafusos estão de boa eu gostei de fato senão eu não estaria falando aqui uma mentira para vocês eu estou gostando de fato pode comprar sem medo tem muitos reviews na internet falando que o estofado fica cedendo o formato cara, eu tenho quase 100kg e uso ela de 4 a 5 horas por dia 3, 4 a 5 horas por dia tem dia que eu uso 8, tem dia que eu uso 3 mas uma média ali é de 4 a 5 horas por dia e o estofado está de boa ainda claro que soltando um pouquinho de pelinho aqui na frente fica cedendo um pouquinho daquelas bolinhas ali mas como vocês viram é só na parte aqui da curva do meu joelho na parte aqui da bunda onde a gente senta o estofado continua lisinho beleza? então foi isso espero que vocês tenham gostado se eu esqueci de falar alguma coisa pergunta aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo um abraço, um beijo e fui!